Em nenhuma sistematização, as pessoas faziam cada um a maneira deles, como eles queriam, portanto eram bastante organizados, mas a boa vontade estava aí, mas não chegava. Agora está totalmente diferente, a empresa tem procedimentos, sistemas, está tudo automatizado e, portanto, funciona por ela própria. Falta-nos ainda melhorar bastante aspetos, mas a base está aí. Mas é um investimento relativamente pequeno, em comparação com, depois, a paz de espírito que temos, porque sabemos em que direção é que vamos, temos alguém que nos apoia quando temos dúvidas e não perdemos tempo, portanto, tempo é igual dinheiro, portanto, aqui neste caso, eu penso que é um excelente investimento, não temos que refilar sobre este investimento, de certeza.